Fala pessoal, chegando no final dessa noite de quarta-feira após ver o nosso rival se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Então eu quero falar, trocar uma ideia com vocês sobre algumas coisas que eu estava pensando após ver esse jogo e também fazendo um paralelo com o nosso Internacional e com a fase que o Inter está vivendo. Eu sei que eu vou falar, pode desagradar muita gente, mas eu faço um convite. Gente, escuta o que eu tenho para falar, escuta com atenção e vamos trocar uma ideia. Se tu discordar, apresenta os argumentos nos comentários para a gente trocar uma ideia. Talvez tu possa me fazer ver por outro ângulo ou talvez agora eu possa te fazer ver por outro ângulo. Mas eu quero então trocar uma ideia com vocês pegando como linha de raciocínio esta classificação do nosso maior rival, o Grêmio, para a semifinal da Copa do Brasil. E qual a linha que eu quero adotar? A linha que está sendo mais adotada por quem defende a permanência de Mano Menezes no Inter. Que a culpa não é do treinador, que a culpa é do elenco, que faltam peças, que faltam jogadores. Então eu fui dar uma olhada melhor no banco de reservas do nosso rival, que hoje se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. E eu estou colocando aí na tela para vocês, tá bom? Está aí o banco de reservas, que hoje o Grêmio então se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. E além de tudo, este mesmo banco de reservas, aliás, este mesmo elenco, foi campeão estadual. Coisa que a gente não consegue desde 2016. Por que eu estou mostrando esse banco de reservas? Por que eu estou mostrando esse elenco? Porque, como vocês podem ver, não tem nenhum craque. Aliás, arrisco mais. Tem no máximo dois bons jogadores. O resto, tudo guri, ou jogadores sem reconhecimento nenhum, sem grande qualidade. Lembrando, eles estão voltando de uma segunda divisão pela terceira vez na história deles. Em janeiro, eles tiveram que remontar todo o elenco. E mesmo assim, conquistaram o Campeonato Gaúcho e estão na semifinal da Copa do Brasil. O que eu quero dizer com vocês? Realmente, quem diz que falta elenco para Mano Menezes? Vendo esse banco de reservas do nosso rival, vendo esse elenco do nosso rival, realmente acredita que o elenco do Inter é inferior a esse? Realmente acredita que o Inter tem menos peças do que o nosso maior rival? Eu, sinceramente, acredito que não. Arrisco dizer mais que o time titular do Inter é melhor do que o do Grêmio, peça por peça. E se for pegar elenco, peça de reposição, agora com os retornos que o Inter está tendo, de Arangues, de Gabriel, enfim, o Inter com certeza terá um banco de reservas melhor do que o do Grêmio. Hoje, acredito que são parelhos, se equivalem. Então, por que que eles, em um ano que estão se reerguendo, em um ano que estão tendo que se remontar, em um ano que estão tendo que começar um time do zero, estão tendo resultados tão melhores do que a gente? Se o elenco deles não é melhor do que o nosso? Qual que é o segredo? Qual que é a diferença? Qual que é o ponto que está fazendo eles chegarem e a gente não? E eu sei que é chato ficar comparando o rival com a gente, mas a nossa rivalidade é muito assegada. Então, é impossível a gente não olhar para a grama do vizinho e comparar com a dela. O nosso elenco não é inferior ao do Grêmio? Não é inferior ao do Grêmio? Por que que eles estão numa semia da Copa do Brasil? Por que que eles ganharam o Campeonato Gaúcho e a gente não consegue? Treinador. É a única diferença. Do lado de lá tem um treinador que conhece o vestiário e que tem os caras na mão, que está fazendo jogar. Lá, eles contrataram um centroavante de renome mundial. E estão fazendo o time inteiro jogar em volta dele. Se vocês verem hoje eles, o time inteiro joga em volta do Soares. O Inter trouxe o Ener Valencia, quarto maior artilheiro do futebol europeu na última temporada, jogador de Copa do Mundo, e colocou para estrear jogando como ponta direita. Treinador. Não tem como usar como desculpa para passar pano que a culpa é do elenco. Que o Inter está jogando tão mal e sendo eliminado vexatoriamente para o Caxias no gauchão, sendo eliminado vexatoriamente para o Lanterna, para o último colocado do Campeonato Brasileiro. Detalhe, tendo perdido um jogo fora para as reservas do Lanterna do Campeonato Brasileiro e dizer que a culpa é do elenco. Agora vão querer me dizer também que o Inter tem menos elenco do que o Caxias? Ou que o Inter tem menos elenco do que o CSA? Porque o Inter se classificou, mas lembrando, perdeu para o CSA. Ou o Inter tem menos elenco do que o Lanterna? Ou pior, do que os reservas do Lanterna? Porque o Inter perdeu para eles lá. E eu não estou aqui para gabar a rival, nada disso. Mas para propor uma reflexão. Que a narrativa que estão vendendo para os torcedores, e eu estou vendo muito torcedor comprar, não confere, não é verdadeira. Óbvio, o elenco do Inter tem suas carências. O elenco do Inter tem suas necessidades. Precisa contratar. Mas o Inter tem muito mais elenco do que o Caxias. Deveria ter chegado, no mínimo, na final do Campeonato Gaúcho. O Inter tem muito mais elenco do que o América Mineiro Lanterna do Brasileiro. E mesmo assim, foi eliminado. Deveria, no mínimo, ter chegado nas quartas de final da Copa do Brasil. O Inter tem muito, mas muito mais elenco do que o CSA. O pequeno CSA, com todo respeito. E mesmo assim, pariu uma bigorna, passando nos pênaltis após perder para eles lá. A culpa, e eu vou repetir, tem dois culpados. Primeiro, Mano Menezes. É o mesmo elenco vice-campeão brasileiro do ano passado. E repito, não é o elenco ruim. Aliás, com alguns acréscimos, porque agora chegou Arangues, chegou Enervalência, então tem alguns acréscimos. É o elenco melhor do que o do ano passado. E ele não consegue mais fazer jogar. Ano passado fez, e tinha todo o crédito. Só que bateu no teto. Nós estamos em julho. E o Internacional não praticou futebol ainda. Aliás, praticou contra o Independiente Medellín. E ali, no primeiro tempo, contra o América Mineiro, e mesmo assim foi eliminado. Só, convenhamos, dois jogos realmente bons. Aliás, só uns 90 minutos foi contra o Independiente. Mas dois jogos bons em sete meses é pouco. Isto contando o Campeonato Gaúcho. Isto contando jogos contra times de terceira e quarta divisão. Então, o primeiro culpado é sim, Mano Menezes. Não me passem esse cachorro de que a culpa é do elenco. Repito, o Inter tem mais elenco do que os dois times que eliminaram ele neste ano. Caxias e América Mineiro. Injustificável. Não é culpa do elenco. E outra coisa, quando o time inteiro tá mal, não é só jogador A ou B, é porque o problema tá em quem comanda. Mas o segundo culpado, Alessandro Barcelos. Ele mesmo. Que parece que tá com medo de desligar o treinador, mesmo vendo as coisas pegando fogo, mesmo vendo a torcida dividida. E antes que digam, ah, tu quer o Kudê? Não precisa ser o Kudê. Traz qualquer outro treinador que faça o time jogar. E antes que também me digam, porque adoram dizer nos comentários, então traz quem? Porque no mercado brasileiro só tem Odair, Rogério Senna. Gente, o mercado não se faz só do mercado brasileiro. O Palmeiras achou Abel Ferreira treinando na Grécia. O Fortaleza achou o Bom Voivoda treinando fora também. O Botafogo achou o Luiz Castro, português, que deixou o time na liderança do brasileiro, com uma equipe que, eu digo mais, é inferior à do Internacional. E agora vai treinar o Cristiano Ronaldo. Sem falar, a gente pode falar do Jorge Jesus também lá, que foi muito campeão no Flamengo, agora foi pra Turquia, foi campeão lá também, bom treinador também, foi um achado. O grande problema é que o torcedor colorado tem esse pensamento pequeno, muitas vezes, e bairrista, de achar que tudo se resume aqui. Tem que contratar alguém da aldeia. Tem que contratar um treinador brasileiro. Enquanto isso, nossos rivais, ó, vão voando. Então não, eu não tô aqui pra sugerir nomes. Eu não tô aqui pra dizer quem deve vir. Mas eu tô aqui pra dizer quem deve sair. Mano Menezes. Ponto. E Alessandro Barcelos tá se mostrando um medroso. É o que me parece. Parece que ele tem medo dos microfones. Como é que teve tanta facilidade pra demitir treinador estrangeiro? E com razão, aliás. Medina, fraquíssimo. Péssima contratação. Ramírez perdeu a linha e tinha problemas no dia a dia. Mas como é que teve tanta facilidade? Por que não tem facilidade agora com o Mano? Será que é porque o Mano, todos os dias, é defendido por influenciadores e radialistas? Será que Alessandro Barcelos tá com medo de comprar essa briga? Será que ele tá com medo de ser queimado ainda mais publicamente? Porque foi muito. E muitas vezes com razão. Aliás, a maior parte das vezes com razão. Será que é medo? Ou será que ele tá satisfeito com o desempenho? Aliás, será não. Ele está. Porque eu trouxe informação semana pra vocês que há dois grupos no Inter. Um querendo a saída. Outro querendo a permanência do Mano. E a gente quer a permanência, confiando o trabalho. Alessandro Barcelos. Eu só quero entender que bom futebol que o Inter apresentou nesse ano. Que bom futebol. Cinco jogos bons. Eu só quero cinco jogos bons. Não tem. Então eu não tô aqui pra bater de frente, nem chamar ninguém de burro por discordar de mim, mas pra propor uma reflexão como o Colorado. O Inter tem menos elenco do que o Grêmio? Não tem. Exceto o Soares, que é acima da média. Mas não tem. É um time de operários por lá. O Inter tem menos elenco que o Caxias? Não tem. O Inter tem menos elenco do que a América? Não tem. E mesmo assim perdeu pra todos eles. Mesmo assim perdeu o Grenal. Mesmo assim foi eliminado de Gauchão por Caxias. Mesmo assim foi eliminado de Copa do Brasil pro América. Não comprem mais essa narrativa tosca e mentirosa pra esse protecionismo a um treinador da aldeia. O Inter tem, sim, as suas carências. O Inter precisa, sim, contratar. Não tem reserva, por exemplo, pro Alain Patrick. Precisa contratar mais um volante. Mas não é só isso, gente. Não é um dos piores elencos do país. Como eu tenho ouvido colorados falarem que o Inter tem os piores elencos do país. Vocês estão de sacanagem. Pega peça por peça. Aliás, o desafio é tu que tá assistindo. Pega o líder Botafogo. Quando acabar esse vídeo, te convido a fazer isso. Pega o líder Botafogo. Time titular. Pega o time titular do Internacional e compara. Por favor, faz isso. Compara peça por peça. Uma por uma. E volta aqui depois pra comentar. Tu vai ver que eu não tô louco no que eu tô falando. Falta comando. Falta competência. Falta treinador. O mesmo Mano Menezes que ganhava todos os créditos ano passado. Por ter feito o Inter jogar bola e fez e merece. E eu elogiei. Agora também tem que assumir esse BO. Também tem que assumir essa culpa. O Inter vai esperar ser torço. Bater na madeira. Que eu esteja errado. Mas com essa bolinha. Ser eliminado pelo River Plate. Pra desligar o Mano Menezes. e não ter mais nada pra disputar em 2023. Porque o Brasileirão já era. Enfim, convido pra uma reflexão. Te peço que pense bem. Que pense no que eu tô falando. Se discorda. Coloca aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia. Mas uma ideia bacana. Uma ideia educada. Todo mundo quer o bem do Inter. Mas realmente, eu vendo o jogo do nosso rival hoje. Precisava vir falar com vocês. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.